Um empresário foi preso na Operação Cítrico, que investiga crimes financeiros. Vamos entender essa história? O delegado Marcelo Ares está comigo aqui e vai trazer as informações. Doutor Marcelo, muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aluares. Estamos à disposição. Muito obrigado. Fala para a gente dessa Operação Cítrico. Como é que os criminosos agiam? O que vocês já descobriram, delegado? Bom, essa investigação é uma parceria da DOT, da Polícia Civil, com a Secretaria da Economia. E a partir do momento que nós verificamos um grande volume de impostos devidos por uma transportadora de cargas aqui da capital, verificamos que essa empresa havia tido seu contrato social fraudado, transferida para um terceiro de boa-fé, enquanto que o verdadeiro proprietário tentava com isso se livrar do pagamento dos impostos devidos. Então, na verdade, certamente o verdadeiro proprietário já tinha problemas, então tinha laranja assumindo a empresa, é isso? É isso mesmo. Daí até o nome da Operação Cítrico, com referência à laranja, porque o verdadeiro proprietário, para se livrar do pagamento dos impostos, colocou a sua empresa em nome de uma terceira pessoa. Essa era a tentativa dele, de burlar a fiscalização, de burlar a cobrança dos impostos, através da colocação de uma interposta pessoa na condição de proprietário do estabelecimento. Agora, tem noção de valor? O que o poder público, o que o cidadão, já que os impostos se revetem, benefícios para a sociedade, o que foi sonegado até agora? Qual é o estimado por vocês? A Secretaria da Economia já realizou uma auditoria, identificou mais de R$ 300 mil em impostos devidos. Então, agora, identificando-se o verdadeiro proprietário, vai poder ser responsabilizada a pessoa correta que deverá arcar com esses pagamentos, tendo em vista que esses impostos aí são importantíssimos para os custeios do Estado com saúde, segurança, educação. São impostos devidos que poderiam estar sendo revertidos em prol da população. Agora, na prática, como é que era esse momento da sonegação, delegado? Como é que ele fazia para sonegar esses impostos? Bom, ele realizava as transações comerciais, no caso dele era no ramo de transporte e mercadorias, sem o recolhimento dos tributos devidos, deixando que aquilo ali fosse se acumulando, até porque ele estava em tese despreocupado porque estava a empresa em nome de uma terceira pessoa. Esse era o modus operandi dele, que é um modus operandi até bastante comum. Daí até a importância dessas operações para inibir que empresários mal intencionados atuem dessa forma, até porque atuam de uma forma de uma concorrência desleal com aqueles que recolhem corretamente os seus tributos. Agora, chama atenção, delegado, tanto de casos que vocês têm investigado de empresas em nome de laranjas, né? Sim, vocês mesmos já apresentaram aqui vários casos, né, Lóia? Exatamente disso, de empresários, como eu disse, mal intencionados, com a intenção de fraudar a fiscalização tributária, lançando do artifício de utilizar laranjas para figurarem nos contratos sociais e se livrarem do pagamento dos impostos devidos. Isso é algo bastante comum, bastante corriqueiro. A DOT já realizou diversas operações em parceria com a Secretaria da Economia, combatendo esse tipo de crime. Delegado, vou perguntar para o senhor agora o seguinte, só antes, lembrando que eu já acompanhei vários casos que vocês mesmos investigaram de pessoas que vêm, sacoleiros, que vêm de fora comprar roupa em Goiânia, compra roupa em qualquer lugar, não pega nota fiscal, aí tem gente que monta empresa, muitas vezes, sem até um funcionário saber, pega documento, cria empresa para simular uma nota, para emitir a nota fiscal e depois, quando o cara descobre, quando o funcionário descobre, o nome dele está na dívida ativa, aquela coisa toda. Nesse caso, o laranja sabia que estava sendo usado ou não? Sim, nesse caso, o laranja sabia que estava sendo usado, ele recebeu uma contrapartida financeira para ceder o nome, então é um tipo de laranja que sabe da prática criminosa. Existem aqueles casos que você mencionou, onde a pessoa tem os dados pessoais utilizados de maneira indevida, aí no caso é uma vítima, é um terceiro de boa fé, mas nesse caso não, ele concordava e recebia o valor de 3 mil reais para figurar no quadro societário de determinadas empresas, não foi só com essa que está sendo investigada nesse presente caso, mas já verificamos que ele também figurou de maneira fraudulenta em outros contratos sociais de outras empresas. Aí, meu amigo, só para a gente encerrar esse assunto aqui, quando você vê, tem um comércio vendendo um negócio, está um preço, não é que está barato, está muito abaixo do mercado, como que ele consegue vender isso se o concorrente não consegue? Muitas vezes através de golpes desse jeito aí, ou seja, o cara vai gerar dinheiro e ali na história de roupa, gente, o que tem de pessoas especializadas em vender nota fiscal para que a roupa saia de Goiânia para outros estados, e aí eu conheço, inclusive eu arrumei um advogado para uma menina, ela era balconista de uma loja na Bernardo Saião, o patrão abriu uma empresa sem ela saber, aí ela foi financiar uma casa, coitado, não dá, está na dívida ativa, porque não pagou imposto, pagou tributos, e ela agora está uma dor de cabeça danada para resolver o problema. Ou seja, parabéns à polícia, parabéns à Secretaria da Economia, só negador, lugar na cadeia. Doutor Marcelo, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, amigo.